Oi pessoal, voltamos com a nossa aula de número 8 e nela nós vamos dar continuidade ao estudo das projeções ortogonais, faremos um exercício, agora faremos um exercício similar ao que aconteceu na aula 7, só que agora envolvendo, misturando aí uma série de, novamente né, misturando uma série de coisas que nós já aprendemos nas outras aulas. Vamos usar aqui aquele sistema de projeções que vão sofrendo rotações para que você comece a enxergar o objeto através de outras posições e vá também desenvolvendo, praticando a sua visão espacial. E aqui também nós vamos introduzir um novo modo de ver a coisa do desenho à mão livre, né. Vejam aqui que já está pronta uma base volumétrica, né, só com algumas linhas gerais que vão servir de apoio para que eu possa desenvolver os estudos com um pouco mais de precisão, tá. Percebam que ela foi feita, né, com instrumentos. O aplicativo que eu uso permite que eu traça linhas horizontais, verticais, né, diagonais, tá, é o equivalente a você usar aí um conjunto de esquadros. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muita gente talvez pense que quando você fala em desenho à mão livre, você esteja proibido de usar elementos de apoio, né, como alguma régua, um pedacinho de papel, tá, um... Ou até mesmo, sei lá, compassos, esquadros, tá, não tem problema, ok? A questão do desenho à mão livre não quer dizer bem isso. Não é uma coisa assim que você tem que ficar 100% desprovido de instrumentos, tá, isso não existe. Ok? Você pode e deve usar, explorar as tecnologias que estão a seu dispor. O acabamento, né, o modo de raciocinar é que você tem que deixar com mais liberdade. Então, estão entendendo? Então, assim, vocês vão ver que a partir dessa base volumétrica aqui, aí sim eu vou trabalhar com o desenho todo não instrumentado. Ok? É muito comum, quem me acompanha lá no site, quem vê minha produção gráfica e as aulas também, percebe que sempre existe, né, uma base volumétrica pra que, em cima dela, os estudos possam acontecer, né, o desenho à mão livre possa acontecer. Essa base pode, inclusive, vir de softwares, ok? Eu uso bastante o SketchUp, por exemplo, como modelador 3D, né, pra fazer aquela modelagem mais geral e na maioria, na grande maioria dos meus trabalhos, eu, em cima dessa base volumétrica eu desenvolvo os estudos, né, ou até mesmo as artes finais usando desenho um livro, tá bom? Então, é só pra deixar claro que não há proibição, certo? Acho que isso angustia muito, né, principalmente o desenhista, o desenhista iniciante fica muito angustiado achando que tem que alcançar um nível de precisão muito grande, né, sem usar, fica proibido de usar réguas, proibido de usar esquadros, tá? Eu sei que alguns professores fazem essa proibição e eu não estou aqui dizendo que eles estão errados, né, ou mal intencionados, não é isso. Realmente, assim, pra você forçar um pouco mais, né, o seu, o treinamento da sua mão, né, o desenvolvimento de habilidades, talvez realmente no início, né, você tenha que abrir mão de tudo isso, você vai ganhando mais maturidade, mais segurança, tá? Mas com o passar do tempo não há razão, no meu modo de ver, pra você abrir mão do uso, né, de outros recursos de desenho, né, que possam te dar uma base mais segura, ok? Então vamos começar. Ok, pessoal, então vamos começar aqui a trabalhar em cima dessa base geométrica. Antes eu queria fazer uma explicação rápida, esse, o que vocês estão enxergando aqui é uma coleção de linhas de referência, né, que vão ser usadas aqui pra, pra, pra o desenho do nosso objeto, e antes que nós trabalhemos a parte das curvas, né, vão ser alguns círculos e alguns, e alguns, e alguns elipses, nós vamos trabalhar essa figura como se fosse uma caixa perfurada, tá? É mais ou menos o seguinte, imagine que o que vocês estão enxergando ali, através das projeções, né, e dos objetos já rotacionados, seria nada mais do que um cubo, né, um hexaedro com uma, um vazio aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar, transformar, o objetivo do exercício é transformar esse objeto em, o que vocês estão enxergando lá, né, é uma sequência aqui de diagonais, né, de subdivisões, pra me ajudar a transformar esse objeto em uma espécie de tubo, né, então o que nós vamos fazer, usando as técnicas que nós já aprendemos até agora, e o resultado final vai ser alguma coisa parecida com isso daqui, certo? Sim, na verdade, que fique claro, né, nós vamos desenhar as projeções ortográficas deste objeto, aqui vocês estão vendo uma perspectiva, aproximadamente uma perspectiva isométrica, né, a gente vai tratar desse assunto também em outras aulas, então nós vamos trabalhar esse objeto aqui, através da sua vista superior e da sua vista frontal, rotacionado, né, ok? Mas, antes de fazer o objeto com, com um cilindro, né, um cilindro vazado, nós vamos trabalhar como se fosse uma caixa, tá bom? Nesta aula, tá? Na aula seguinte, é que vocês vão, nós vamos aprender a fazer aí a parte das curvas, ok? Então vamos começar lá. Ok, então pessoal, vejam aí, né, eu fiz um pequeno croquis aqui do que seria esse objeto, o objeto inicial, né, sem, ele ainda, ele como se fosse a caixa envolvente, né, a caixa simplificada do que vai vir a se tornar, né, o cilindro perfurado, tá? Então vamos trabalhar inicialmente como se fosse ele. É importante, isso é uma técnica básica, né, de qualquer tipo de desenho, toda vez que você for fazer algum objeto mais complexo, tente simplificá-lo. Então, vocês devem estar lembrados daquela aula anterior, né, onde nós trabalhamos curvas, elipes, nós sempre começávamos com retângulos, né, ou então com segmentos de reta que tinham ângulos diversos ou quadrados, tá? E a partir deles é que as curvas eram desenhadas. Aqui não vai ser diferente. Então, nós estamos representando aqui um objeto 3D através sempre de sua vista superior, né, e de sua vista frontal em três momentos diferentes. Ok? Então, fazendo uma analogia aqui, uma comparação com o mundo analógico, nós temos a nossa base geométrica, tá? A nossa base que foi feita com instrumentos, como já comentado aqui, né, nessa aula. Isso não é proibido, né, isso na verdade é muito bem-vindo, tá bom? E aí nós vamos agora, em cima dele, né, ficar um pouco mais solto, realmente com desenho à mão livre, cobrindo o que for necessário aqui do nosso desenho e interpretando também, né, tentando entender como é o comportamento aqui dessas três situações, tá? Então, de qualquer coisa eu vou fazer aqui uma... como se eu estivesse colocando agora um papel manteiga, né, um papel vegetal em cima dessa base geométrica, tá? E aí trabalhando, mantendo a base geométrica intacta e trabalhando com um novo desenho por cima dela, tá bom? Bom, obviamente que aqui o que eu fiz foi diminuir a opacidade, né, da camada onde eu estou desenhando e aí seria o equivalente a você ter colocado uma folha de papel aqui em cima, tá bom? Ok? Então, vamos ver aqui... Na nossa primeira situação, né, tá fácil de você interpretar aqui, a vista superior deste objeto não passaria disso, tá? Seria um quadrado, tá bom? Essa face aqui seria apresentada em primeiro plano, né? Mas, como vocês estão percebendo, né, existe esse vazio que pode ser representado, né, através de linhas tracejadas que indicam, né, uma aresta que está por trás de uma face, tá bom? Seria o equivalente, né, a essa aresta bem aqui, tá? Que está um pouquinho pequeno, né, de você enxergar, mas dá pra você entender. Seria o equivalente a você desenhar essa aresta, né, que estaria sendo visível, você representa, né, essa aresta através de uma linha tracejada, já que ela não é visível diretamente, tá bom? Na face, na vista frontal aqui, né, também acho que está fácil todo mundo entender, né, que você vai enxergar é esse conjunto, né, de segmentos de reta representando aí o nosso, a moldura, né, digamos assim, tá? E eu acho que está fácil todo mundo entender que isso aqui é o vazio, né, ok? Bom, a situação 2 e a situação 3, como vocês já podem ver aqui, eu me adiantei, não terão, né, nenhum tipo de alteração com relação à sua vista superior, tá? O aspecto da vista superior será o mesmo, apenas rotacionado, tá? Percebam que aqui eu fiz uma rotação na situação 2, né, uma rotação aqui de aproximadamente 20 graus, certo? E na situação 3, a rotação foi de 45 graus, tá bom? Bom, aí começa a vista frontal, começa a sofrer algumas alterações, certo? Que precisam de um pouco mais de atenção. Uma delas é, percebam que a moldura é formada pela subtração, né, do plano do objeto maior, né, menos objeto menor, ela começa a tomar outro tipo de configuração, tá? Percebam que ela tem o aspecto geométrico dela muito similar ao anterior, só que com algumas dimensões reduzidas, tá? Essa dimensão agora já não é mais igual à anterior. Uma vez que eu fiz a rotação, né, então agora essa minha face aqui, né, essa face aqui está sendo visualizada, né, em projeção, ela sendo uma face diagonal, então naturalmente que as suas dimensões, as suas verdadeiras grandezas agora desaparecem, tá? Algumas delas, né? Nós só temos agora a manutenção da verdadeira grandeza acontece somente no eixo Z, né, na dimensão das alturas, tá bom? Vamos notar agora que, por causa do vazio que tem aqui dentro, né, eu começo a enxergar outros elementos, assim como também por causa da inclinação, eu começarei a enxergar um pouco dessa face aqui, né, nós fizemos exercícios anteriores a esse, que mostravam bem esse aspecto, então vejam que agora eu tenho um pequeno pedaço aqui desta face sendo mostrado aqui, vou usar aqui aquela achura rápida, né, pra mostrar, pra deixar caracterizado aqui a face, tá bom? Vocês podem ficar à vontade pra usar a técnica de achura que quiserem. E esse mesmo trecho de face também será mostrado desse lado aqui, né, dentro do buraco, tá? Percebam que agora este ponto aqui, ó, este ponto aqui foi projetado aqui, né, ó, e aqui, na vista superior, esse ponto aqui representa dois pontos, né, em elevação, e esse ponto aqui agora, veja que eu já tenho uma linha de chamada aqui, que vai ser trazido pra cá mostrando agora o... a face interna, né? Na perspectiva desse croque, eu fiz a face interna com a tonalidade um pouco mais forte, então, pra ficar coerente, eu vou fazer também aqui, ok? Então vejam como agora, algumas coisas, né, interessantes acontecem. O vazio, né, que se apresentava aqui em sua verdadeira grandeza, ele agora se apresenta aqui, só que já com a dimensão reduzida, eu não consigo enxergá-lo, né, por inteiro, tá? E aí, ó, agora eu estou enxergando um pouco das laterais, né, tanto dessa lateral, como dessa lateral aqui do meu objeto, uma cena externa, outra cena interna, né, ok? Na situação 3, vai acontecer também a mesma coisa, só que é importante que vocês notem como já há uma redução bastante significativa da face frontal. percebam agora como essa dimensão foi reduzida, novamente aqui, devido à rotação, né, a rotação que nós estamos aplicando, o eixo Z, né, as dimensões em altura, preservam sua verdadeira grandeza, tá? Então, o que está sofrendo agora, né, algum tipo de alteração são as dimensões, as larguras e as profundidades, ok? Mas notem, então, né, que agora eu tenho a face lateral, né, externa, muito mais visível, e a face interna, né, do vazio, também muito mais visível, tá? Por causa da característica desta rotação aqui, ou seja, por ter sido uma rotação em 45 graus, né, se você imaginar aqui, este ângulo aqui foi de 45 graus, então, tentem enxergar como essa rotação faz com que essas duas faces aqui tenham dimensões iguais, né, essa dimensão fica igual a essa, tá bom? Por causa da posição aqui, por ser, né, um cubo, obviamente, e pela rotação em vista superior hoje está a 45 graus, tá? Notem que agora, também, por causa dessa rotação aplicada, eu não enxergo mais o vazio, né, que eu pintei aqui com essa canetinha aqui bem esmaecida, tá bom? Bom, então era isso. A partir desse objeto agora, nós vamos começar a trabalhar as curvas, né, e transformá-lo em um cilindro perfurado, tá bom? A base vai continuar a mesma, então, é como se nós colocássemos mais uma folha por cima desse primeiro croquis aqui, pra depois fazer o desenho mais complexo, tá bom? Quem estiver gostando do curso, pode se inscrever no meu canal, aí no YouTube, tá bom? E também acompanhar as aulas, né, e esses desenhos sempre ficam disponibilizados lá no meu blog, né, o endereço que vocês estão vendo aí, tá bom? Então, até mais. Deixo aqui meu abraço pra todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.